Música Sede do Badesul em Porto Alegre, prefeitos firmaram nesta segunda-feira contratos de financiamento do programa Badesul Cidades Foram repassados 3 milhões e 600 mil reais para obras de infraestrutura urbana em 5 municípios São 12 meses de carência e mais 4 para o pagamento Esse recurso será usado na pavimentação asfáltica com CBUQ em diversas ruas centrais de nossa cidade e a gente agradece então essa grande participação do Badesul no progresso do Rio Grande do Sul e da nossa cidade A aplicação e infraestrutura no nosso município é pavimentação asfáltica e o Badesul tem sido um grande companheiro, sem essa parceria certamente não teríamos possibilidade de executá-la E é um anseio que a comunidade tanto espera e realmente estamos felizes porque estamos indo em conta com a qualidade de vida do nosso povo Nós vamos fazer em torno de quase um quilômetro para facilitar o acesso à cidade de Putinga, reduzir a distância Fazer a pavimentação em torno de um quilômetro, uma rua na área central e outra num bairro que liga a RS452 Inclusive nesse sentido eu acho que o Badesul tem sido um grande parceiro para o desenvolvimento dos pequenos municípios A cidade de Maratá também assinou contrato com o banco Apenas em 2014, o saldo dos financiamentos do Badesul Cidades chegará a 100 milhões de reais Mas o volume de recursos desde 2011 é bem maior 221 municípios com 285 milhões de reais comprometidos, 221 municípios com 285 milhões de reais comprometidos nesses 4 anos O que é um dado bastante impressionante e que fica como uma contribuição forte do Badesul na melhoria da infraestrutura dos municípios E não só pavimentação, nós tivemos ao longo do tempo muitos projetos na área de pavimentação, que é o que tem liderado Mas também já uma diversificação na aplicação de recursos em distritos industriais, em escolas, em hospitais Fazendo com que houvesse aí uma diversificação também da aplicação dos recursos